Música 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 Sabe quem vai vir hoje na minha casa? É o Homem-Aranha E vai ficar o dia todo aqui Música Eu acho que é ele que já chegou Música 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 E aí meu ondiguinho Está pronto para brincar o dia inteiro comigo? Música 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 Vamos brincar? Vamos Música 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 Que legal! Vamos ver se você realmente é bom! Olha a minha sessão de basquete! Uau! Muito legal! Achei uma bolinha! Olha, mamãe! Outra coisa! Nossa, mamãe, ela é muito ruim em basquete! Olha! Uau, mamãe! Você é muito top! É! Uau, você também sabe o que é raro, hein? Agora a gente vai brincar de outra coisa! Então vamos! O que a gente vai brincar agora? Você sabe tocar a minha mão? Ah, um pouquinho, só um pouquinho! E eu sei! Eu vou tocar! Agora eu vou pegar o meu! Uau, então a gente vai formar uma banda! Aqui, Homem-Aranha! Uau, que tarde demais! Você não sabe o que eu estou lembrando! Você tem tarefinha de casa! E hoje eu, Homem-Aranha, vou te ajudar a fazer o dever de casa! Toca aí! Vem! Uau, ó! Hã, ó, ó! Heba! Eu vou me ajudar a fazer tarefa! Olha, eu, Homem-Aranha! Eu sou o Day Flash! Uau! Que um show legal, um Day Flash! Ah! Eu sou o Day Flash! Vão! vamos fazer essa tarefa da flecha? então vamos! vamos! vem aí que tarefa de casa que você tem que bom o melhor é que bom que você tem a gente já fez tarefa de casa e hoje a tarefa de que? matemática matemática tarefinha de matemática e eu vou fazer o que? eu acho que eu vou fazer um desenho tem mais vela conta pra mim ver se você está se mudando conta dois, três, quatro seis velinhas você acertou e eu vou ficar aqui faz tarefa estou aqui fazendo a tarefa ah faz tarefa o ah 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 o que foi rapaz? eu vi você me tututando é? tututututando ah eu sou muito é é porque é porque eu tenho deixa eu te mostrar aonde eu sei que você está vendo não sei eu sinto muito amiguinho mas eu vou ter que salvar uma pessoa agora ela está pensando muito de mim tá bom? então tchau 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 você gostou de estar aqui comigo? gostei você volta pra brincar mais comigo amanhã? não volto te prometo tchau 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 tchau